E a Polícia Rodoviária de Arassatuba realizou hoje um projeto bem bacana para alunos dos ensinos fundamental e médio, além de um grupo da terceira idade. O objetivo foi mostrar a rotina do trabalho dos policiais. Os participantes puderam acompanhar de perto as demonstrações de equipamentos usados pela Polícia Rodoviária, até as armas utilizadas pelo TOR, que é o Tático Extensivo Rodoviário, foram exibidas. O projeto Portas Abertas foi uma forma encontrada pela polícia de aproximar a comunidade do dia a dia das equipes de policiamento e dar um incentivo a mais àqueles que sonham em seguir na profissão. As visitas devem ser agendadas, mas qualquer pessoa que queira conhecer todos os procedimentos podem procurar a sede da polícia que fica na Rodovia Marechal Rondon, em Arassatuba.